O povo, o povo vão após o texto Olha agora no texto, vem mais pra frente Cadê o grafito? 3, 2, 1 Diga para o povo que Jesus exclama Maria também 1, 2, 3 3, 2, 1 Atenção da sua educação Todas as comunidades aqui presentes Juntos conosco, com o grupo de fãs Para mais de dentro das filhas de fãs Quero ter nome, nome de fé Aqui presente, junto conosco Com o grupo de jovens Para animar e dizer para o agil Que a igreja é viva Que ela tem jovens, jovens de fé Jovens que vivem a fé em Cristo Cadê a animação? Cadê a vestida e o grafito? Cadê a juventude católica? Que ela tem jovens de fãs que vivem a fé em Cristo E aí? Que ela tem jovens de fãs que vivem a fé em Cristo E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL